Para o candidato Paulo Maluf, corrupção é um problema seríssimo, porque desvia recursos públicos, prejudica a qualidade dos serviços, dos atendimentos, das obras, porque é muito injusto com quem é honesto, porque cria facilidades para quem não faz questão de sê-lo e porque cria todo um clima de descrença na política e nos políticos que faz muito mal. Queria saber quais as propostas do candidato para combater a corrupção na máquina pública. Para não deixar transitado e julgado, eu tenho antes de responder a sua pergunta, um gráfico aqui, que vou deixar depois com a imprensa, que mostra que em primeiro lugar, Dona Marta não substituiu a mim, ela não teve gestão Maluf antes dela. Segundo lugar, eu vou mostrar que as gestões que mais endividaram a Prefeitura e que deixaram a Prefeitura quebrada foram as duas gestões do PT, Dona Luísa Erundina em 88 e Marta Suplicy em 2004. Ou seja, ela deixou o maior índice de endividamento e a maior iliquidez. Segundo, sobre corrupção, Sonia, eu acho que você está na ordem do dia, porque os jornais estão dando que você que é vereadora, portanto você pertence à Câmara de Vereadores, você diz que os vereadores se vendem por dinheiro. Ora, não tem corrupção sem ter corruptor. Então, eu gostaria que você tivesse coragem agora para dizer quais são os seus colegas que se vendem por dinheiro e quais foram os prefeitos que pagaram. Eu não fui, porque você não foi vereadora comigo. Os prefeitos que me sucederam, se houve corrupção pagando a Câmara Municipal, como você muito bem disse, claramente, mas não teve coragem de dar nome aos bois, eu te desafio. Dá o nome aos bois, os teus colegas corruptos e quais são os prefeitos que pagaram. Eu não, porque você não foi vereadora comigo. Minha vez? Sim, senhora. Ninguém precisa ter sido vereador para saber que se negociam votos nos parlamentos e foi isso que eu disse na sabatina do Estadão, na Câmara Municipal, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Infelizmente, nós temos casos sendo julgados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de troca de votos por favores financeiros. Para combater a corrupção, acho que é claro que é importante punir os autores de desvios, de má conduta, mas evitar ocasiões para a prática de corrupção também. A burocracia na máquina pública, por exemplo, cria condições para vários intermediários. É tudo tão complicado, é tão difícil aprovar uma planta, obter um alvará, conseguir plenas condições de funcionamento do estabelecimento, que é muito tentador. Aparece muita gente no meio do caminho para encurtar, para tornar tudo mais rápido, para se oferecer para facilitar indevidamente. Então, a gente precisa desburocratizar, informatizar todos os nossos processos, os procedimentos todos mais simples e mais lógicos, para evitar a ocasião propícia para a ocorrência de corrupção. Veja, você não teve coragem de dizer quais são os seus colegas de Câmara Municipal que convive com você quatro anos, que recebe dinheiro como você acusou e não tem coragem de dizer quais foram os prefeitos que fizeram isso. Agora, o que eu posso dizer para você, que eu fui prefeito quatro anos, quatro anos com seis bilhões de orçamento. Eu fiz com 24 bilhões mais que todos aqueles que me sucederam com 150. E pode somar o governador Alckmin junto, que eu fiz mais do que todos juntos. Ora, se eu fiz mais do que todos juntos, com menos dinheiro, eu te pergunto, você que é vereador agora, onde é que está o dinheiro das administrações atuais? Porque eu fiz mais com menos. Você não chega aqui sendo um túnel do Maluf, sendo uma avenida do Maluf, sendo um metrô do Maluf, sendo uma obra do Paulo Maluf. E fiz isso com muito pouco dinheiro. E tenho uma coisa para você, eu entrei na política rico, muito rico, graças a Deus. E hoje posso dizer que estou menos rico do que estava.